Olá gente, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que a gente não se vê, né? É verdade, hoje eu dei uma arrumadinha aqui rápida para poder conversar um pouco com vocês. Eu sou a Dalet Rodrigues e esse é o nosso canal Rosa do Deserto. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E aquele que não me conhece, fique comigo, vocês vão gostar. Hoje, no nosso vídeo, vamos falar um pouco a respeito de por que suas rosas do deserto estão apodrecendo. Já aconteceu isso com você? Ou no replantio, ou na sementeira, ou em qualquer situação que você está lá toda feliz com sua rosinha do deserto e ela de repente apodrece, murcha e apodrece toda? Pois é, como vocês sabem, agora eu sou praticamente uma cultivadora de apartamento, né? Porque afinal de contas, vocês sabem que meu espaço tem sido pouco. E a gente tem passado algumas dificuldades, alguns perrengues, por causa dessa situação. Então, fiz anotações aqui para poder conversar com vocês direitinho sobre o que é que a gente precisa fazer quando a nossa rosa do deserto está apodrecendo, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Os motivos pelos quais. E eu separei aqui quatro motivos interessantes. O primeiro é a respeito do substrato. É, esse bendito substrato, ele é danadinho mesmo. Para vocês terem uma ideia, imagine um esterco mal curtido ou mal curado ou um substrato que ainda esteja em decomposição. Sabe o que é que acontece, gente? Infelizmente, infelizmente, você vai ver sua planta superaquecendo o substrato e apodrecendo. É, substrato de rosa do deserto ou qualquer substrato para qualquer planta. Quando essa planta, quando esse substrato, ele está mal curtido, quando ele não passou um período, sabe, apodrecendo ou sendo revirado. Se você misturou, por exemplo, um exemplo, né? Esterco de galinha. Que às vezes as pessoas gostam muito de colocar nas suas rosas do deserto. Esterco de galinha com terra. Aí você não mistura, não molha, mistura. Passa mais ou menos uns 40 dias fazendo isso. Aí você pega lá de qualquer jeito e coloca. Pois é, sua planta vai aquecer, aquecer, aquecer e vai apodrecer. Infelizmente, isso pode acontecer. Além do que, não é só a questão do adubo que pode estar mal curtido e apodrecer. Também tem uma questão séria. Que é a questão da granulometria. Nome estranho, né? Granulometria. É. É o tamanho certinho do seu torrãozinho lá. Dependendo da planta. Tem plantas que gostam de uma terrinha mais fofinha. Mas já tem plantas que gostam de uma terra mais aerada. Ou seja, que tenha mais capacidade de ter partículas. Que possa entrar mais ar. Que possa a água escorrer com mais facilidade. Aí é que está o perigo, né? Você vai todo empolgado, todo feliz da vida. Aí você pega a sua plantinha que está lá. E essa plantinha, infelizmente, começa a apodrecer. E você não sabe o que é. Pois é. Às vezes a terra está tão fininha, tão fininha, que está guardando água ali. E aí isso vai causar encharcamento da sua planta. Aí é que vem. E a tal da areia que todo mundo fala? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Pois é. Se você quiser saber qual é a vantagem, qual é a desvantagem de se ter areia. Você comenta aí que eu vou dizer para você quais são. As vantagens e desvantagens. Mas eu vou querer do seu comentário para saber direitinho, ok? Vamos para o segundo ponto? Que é muito interessante também. Pois é. E outra coisa interessante a respeito do substrato, gente. É que tem substrato que ele faz uma camada assim em cima. Que você olha, está seco. Aí você coloca lá seu dedo. E aí está sequinho. Aí você vai e molha de novo. Vai e molha de novo. Vai e molha de novo. Quando você olha, pronto. Está lá. Molhadão embaixo e em cima sequinho. E aí você novamente apodreceu. Porque a raiz está embaixo, não está em cima. E algo interessante também é a profundidade do vaso. Estamos falando de rosas do deserto. Porque é nosso canal de rosas do deserto. Então imagine. Você tem sua rosa do deserto. E aí você coloca num vaso bastante fundo. E não tem levantamento de caldex. Porque leva um ano, né? Para a gente fazer esse levantamento e tudo mais. E aí você vai molhando, molhando. Quando você puxar vai ter uma bela surpresa. Né? Que pode ser o apodrecimento. Ok? Outro motivo que a gente também tem que ficar muito ligado e preocupado. É o excesso de adubação. A gente fica muito empolgado. Muito agoniado. Querendo ver flor. Querendo ver folha. Querendo que fique bonito. Querendo que se desenvolva bem. E aí o que é que acontece? Vamos botar adubo. O que falar aí na internet eu boto. Ah, falou Caceli. Vou botar. Falou Forte Flores. Vou botar. Vou botar Jimmy. Vou botar tudo que mandar. Aí é que está o problema, gente. Na maioria das vezes, as pessoas que ficam indicando para você esse monte de adubação. Você sabia que eles têm um técnico lá para dizer o que é que a planta precisa? Eles têm um agrônomo para poder dizer a você. Olha, sua planta está com carência nutricional de tal nutriente. E você não tem aí na sua casa. Como eu sou técnica agrícola, eu sei um pouco perceber. Mas tem pessoas que não têm essa orientação, essa indicação. E agora? O que é que a gente faz? Aqui em cima, no card, você vai ver um vídeo muito legal que eu fiz para vocês. Que fala exatamente como você descobrir qual é a deficiência nutricional da sua planta. Para que você possa colocar o adubo certo, na hora certa e no tempo certo. Existe uma coisa chamada de ciclos. Você tem que ter um ciclo de adubação. Você não pode adubar todo dia, todo mês, toda hora, quando você quiser. Às vezes, tem adubos que você vai colocar, vai levar dois meses para colocar de novo. Às vezes, você vai colocar uma adubação na época só da floração. O outro só na hora da, quando acorda a planta, né? Quando sai da dormência. Então, tudo isso, gente, tudo isso tem que ser observado muito, muito, muito bem. Ok? E outra, excesso de adubação faz uma coisa terrível com sua planta. Sabe o que é? Ela queima. Porque, por exemplo, no caso da ureia mesmo. Se você coloca num horário errado, num momento errado. Por exemplo, coloca de manhã cedo. Sua planta vai tomar sol, ela vai queimar. Se você não colocar na parte da tarde, quando o sol já está mais frio. Ou numa época mais fria até, né? E cada um desses elementos químicos, gente, tem uma função. A ureia para uma coisa. O KCL, ou seja, o cloreto de potássio para outra. O fósforo para outra. Tudo isso que eu já disse a vocês. Deixei aí, ó, no link, no card, aliás. Para que vocês dêem uma olhadinha aí no canal e descubram o que é apropriado para a sua planta e qual é a época certa de colocar. E o horário certo. Ainda tem isso, o horário certo. Não é qualquer hora que a pessoa acha que deve colocar. Tá bom? Então, se vocês seguirem isso aí, você vai ver. Porque não vai dar certo. Outra coisa interessante também é você procurar um tipo de adubação que tenha a liberação lenta. Eu não estou aqui indicando A, B ou C. Mas é o que nós conhecemos, né? Existe no mercado um adubo muito legal, que é o Osmocote. O bom dele é que você pode colocar, desde as plantinhas bebezinhas, você pode colocar lá. O que é que ele vai fazer? Ele vai liberar de uma forma tão lenta e gradativa que não vai prejudicar nem queimar sua planta, como os outros adubos, né? Granulados que a gente compra e coloca, que tem perigo de queimar. Já esse eu indico, tá? E se alguém souber por aí onde é que está tendo, porque, minha filha, a dificuldade aqui onde eu moro é de achar esse bendito Osmocote. E uma moça aqui, uma conhecida, falou que conseguiu. Ai, são palatões, ela tá linda. A minha tá na peleja. Mas vamos lá, que vai dar certo, né? Então, esse daí, sim, é indicado. Por quê? Porque ele é revestido, ele vai sendo liberado aos poucos, conforme você vai molhando. Então, não vai ter prejuízo para as suas pontas, certo? E outra coisa interessante a notar também, gente, é o sol. Ah, a rosa do deserto é um sol, porque o sol nas rosas do deserto depende. Depende do tamanho da rosa, depende de que horário o sol vai ser tomado, o sol dessa planta. Por exemplo, as bebezinhas, elas gostam de sol de bebê. Elas gostam de solzinho da manhã. Eu vou mostrar depois a vocês, vou passar o vídeo para vocês, para vocês perceberem que não precisa ser muito. Já o sol da tarde, dependendo da região, viu, gente? Dependendo do lugar, se é muito quente, se é muito frio, enfim. Vocês têm que olhar, verificar esses negócios direitinho. Vocês vão perceber que o sol da tarde, em algumas regiões que é muito quente, aquecido, elas vão precisar de sombrite, vão precisar de uma proteção. E aí, o que é que acontece? Esse sol, que todo mundo diz que ela ama o dia todo, dependendo da região, vou repetir, dependendo da região, dependendo da região, dependendo da região, pode queimar ela e apodrecer o caldex. Tem plantas que estão com o caldex queimado, apodrecendo. Foi sol quente, porque tomou mais de 4 a 6 horas de sol durante o dia, e um sol arrepiando que a gente nem aguenta. Por exemplo, aqui onde eu moro, o índice, o fator UV aqui, ele é muito alto, ele é extrema, é de 11 para cima. Olha lá em cima, sombrite, olha. Para minhas plantinhas poderem respirar, ficarem bem. Outra coisa legal, de vocês pararem e pensarem um pouquinho também, é a respeito das pragas, que podem ter coxonilha, também insetos sugadores, que podem sugar a parte apical da sua planta, e essa planta começar a murchar, começar a morrer. Percevejo? É um inferno! Por isso, fiquem ligados em toda situação, observem suas plantinhas. Não estou falando aqui para grandes produtores, estou falando para aqueles que têm rosas do deserto, que são iniciantes. Porque grande produtor vai pegar lá e vai bater um veneno lá, vai acabar com tudo, é problema deles. E tem um técnico lá para dizer quanto deve usar, o que usar, por que usar. Já você, meu amigo, você, minha amiga, que tem suas plantinhas no fundo do quintal, como eu, que agora tenho que estar com elas no fundo do quintal também, não temos, às vezes, essas orientações. Então, vamos fazer com produtos naturais, para evitar prejudicar meu cachorrinho, meu gatinho, meu filhinho. Então, é isso. E se vocês seguirem observando direitinho essas coisas, vocês vão perceber que o índice de apodrecimento das suas rosas do deserto vai ser bem menor. Não é 100%, mas vai diminuir muito. E uma dica legal, eu vou falar no próximo vídeo, se já está murcho, se já está apodrecendo, é bebezinho, o que é que eu posso fazer? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, repassem essas quatro coisas importantes. Substrato, água, adubação e sol. Podem apodrecer suas rosas do deserto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de me ver. Estou um pouquinho mais segura para falar com vocês, assim, cara a cara, né? E, enfim, gente, não esqueça de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, que é para a pessoa, né, que está iniciando, pé no chão ali, junto com a gente. E também, não esqueça do meu curso, da Lati Rodrigues, rola do deserto, para iniciantes, o link está aqui na descrição, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho